A pesquisa sobre a satisfação geral do passageiro fez um balanço do desempenho dos 15 principais aeroportos do Brasil, que são responsáveis por 80% da movimentação total da aviação no país. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, mais de 14 mil viajantes avaliaram itens como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão, numa escala que vai de 1 a 5. Na época das Olimpíadas eu achei que eles deram uma bela melhorada, a gente está bem satisfeito. O quarto trimestre de 2016 teve o melhor resultado na pesquisa nas 16 rodadas da série histórica. 90% dos passageiros consideram os aeroportos bons ou muito bons. O de Curitiba foi o campeão entre os mais bem avaliados. O Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, liderou o ranking com 4,72 pontos. Os quesitos mais bem avaliados neste terminal foram o tempo de fila no check-in, a cordialidade e a prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança, a limpeza dos sanitários e a velocidade da restituição de bagagem. Em segundo lugar, aparece o aeroporto de Recife, com 4,54 pontos. Brasília ocupa a terceira colocação, com 4,44 pontos. E o terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 4,39 pontos.